A 11ª edição do Rede Burros teve como ponto de partida o Aeródromo Municipal de Mugadoro. Depois de dois anos de interregno devido à situação pandémica, o autarca mugadourense António Pimentel explica a razão pela qual esta edição se destaca. Este é um evento, vamos na 11ª edição, ele tem tido naturalmente sucesso nas edições anteriores, mas neste efetivamente acho que se deu a conhecer de uma maneira diferente às populações. E com este sucesso permito-me hoje afirmar que nos anos seguintes iremos naturalmente melhorar a situação, as condições, mas acho que foi um sucesso conseguido e por isso iremos continuar nesta senda. A Vila de Mugadoro tem procurado dinamizar o Conselho. Com o verão repleto de eventos de qualidade, o Presidente da Câmara Municipal espera manter Mugadoro em movimento. É efetivamente, vamos nesta senda de manter o Conselho em movimento, como é o nosso slogan, e este não há dúvida que foi um evento com sucesso, como pode observar, apesar da mudança que introduzimos no aquilo que era normal nos anos anteriores. Portanto, como é sabido, nos anos anteriores este evento decorria exclusivamente no aeródromo. Este ano tomámos a decisão de o trazer para a Vila, de o tornar mais inclusivo, de trazer, portanto, no fundo, junto da população. O Conselho tem por estes dias milhares de visitantes que procuram conhecer as atrações mugadorenses. Ainda assim, o Presidente António Pimentel tem como objetivo atrair e fixar população. Ora bem, as pessoas só se fixam com a criação de emprego, e não tínhamos dúvidas, portanto, isso para mim é um ponto assente. Quem cria emprego são as empresas. Nessa medida, a Câmara Municipal elaborou um conjunto de regulamentos, e creio que é caso único no país, de incentivos à criação de emprego. O mugador hoje dá condições, quer aos pais, para terem filhas, portanto, e se fixar em mugador, não pagando creche, não pagando infantário, não pagando amas. Mas, por outro lado, temos um conjunto de incentivos ao investimento, em que damos a quem contrate um funcionário sem termo, um apoio de 5 mil euros, mais o contributo da entidade patronal para a segurança social, ou seja, mais 23,75% daquilo que o empregador emprega. Quisemos, com isto, por um lado, dar estabilidade ao trabalhador, garantindo-lhe o emprego sem termo, mas também apoiar o empresário, suportando os custos com a segurança social e um apoio de 5 mil euros. Eu creio que, a par de outros regulamentos, no campo da agricultura, no campo do apoio ao ensino, como seja as bolsas de estudo, como no apoio à saúde, em que neste momento proporcionamos transporte a todos os doentes de mugador que se desloquem a consultas da especialidade a três distritos, Porto, Vila Real e Bragança. Tudo isso é assumido por a Câmara. Portanto, há aqui um conjunto de incentivos que, todos juntos, eu creio que criam condições para as empresas virem para o mugador. Mas, todavia, creio que não é suficiente se o Estado não fizer a sua parte, se não definir um conjunto de incentivos ou de isenção de impostos para as empresas que se fixem em todo o interior, do qual o mugador faz parte. Acho que faz falta a componente do Governo para realmente resolver o problema do interior, o problema que temos de demografia em todo o interior. Sobre o evento em que estão, o Autarca revela que foi um sucesso. Para o Presidente, o Red Burros é um dos acontecimentos a manter em Mugador. Tivemos aqui 109 aeronaves, 250 e tal participantes que acompanharam as aeronaves. Portanto, o sucesso foi visível. Independentemente de tudo, este evento faz parte daquele tipo de evento ex-mugador, vai garantir no futuro, enquanto pelo menos for Presidente da Autarquia, na medida em que nós definimos como princípio não dar sustentação a eventos efêmeros. Portanto, nós queremos eventos que tenham continuidade no tempo. Por isso, se promovemos o Red Burros, o Dreir Krancic, como no próximo dia 6, vamos ter aqui um bruto concerto com a Ópera e a Orquestra da Cidade, em que também já vai na segunda edição este ano, e teremos uma terceira no mês de Dezembro. Portanto, mas, fundamentalmente, esta de verão que vai decorrer no Parque da Vila, com uma amplitude enorme, com toda a orquestra completa, portanto, são eventos que nós queremos que continuem, e tudo faremos para que continuem. E o caso do Red Burros, então, não pomos qualquer dúvida na sua continuidade. Ele irá ser certamente melhorado. O local deste escolhido para as atividades este ano, acho que resultou. É necessário, se calhar, introduzir aqui algumas zonas de sombra para proteger, digamos, a população, mas é isso que iremos fazer, e dotá-la, se calhar, de outras infraestruturas também, que fazem falta neste tipo de eventos, como é o caso da Terra Transmontana, que foi um sucesso extraordinário. Como o próprio slogan indica, Mogadouro tem estado em movimento. A Vila concentra grande parte dos eventos de destaque no verão transmontano. O sucesso do Red Burros indica que a aposta neste espetáculo foi totalmente ganha.